Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Contratação mais cara da história do Botafogo, o volante Patrick de Paula teve uma atuação aquém das expectativas na derrota para o Corinthians por 3 a 1 neste domingo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Na zona mista após o jogo, o camisa 8 elogiou a festa dos torcedores e pediu para o time esquecer rapidamente o revés na estreia. O torcedor fez uma festa muito linda, se doou, fez uma festa maravilhosa para nos incentivar, mas não conquistamos o resultado que queríamos. Agora é esquecer o jogo de hoje, porque temos mais 37 jogos para chegar no nosso objetivo, afirmou Patrick à Rádio Tupi. O Botafogo fez um primeiro tempo bem abaixo, e mostrou falta de entrosamento com seis novas contratações além de uma nova comissão técnica. Patrick de Paula acredita que com o tempo o Glorioso irá apresentar melhoras. É questão de tempo. O Luiz Castro está chegando, tem jogador chegando agora também. Sabemos do nosso objetivo, temos que treinar a cada dia mais para melhorar. Temos que focar agora no Ceará para ir lá e buscar um bom resultado, disse PK, focando no próximo jogo, domingo, na Arena Castelão. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.